Jorge, notícia inesperada, um corte nas verbas para o Carnaval 2017, como que a notícia foi recebida por vocês e como que a escola está lidando, como estão os preparativos aqui para o Carnaval? É, como eu tinha te falado, a gente recebeu com muita tristeza, eu principalmente fiquei muito triste, porque o empolgante no desfile é o concurso, então aquela aflição, você perde, você fica louco, você chora de tristeza, você ganha, você chora de alegria, então a competição é que dá aquela vibração para a gente, mas foi numa sexta-feira 13 que a gente recebeu essa notícia, paciência, mas foi lá, depois retomamos os ânimos, ontem a gente fez uma grande festa aqui no aniversário da escola, e acho que foi bonito, daí você começa a retomar, hoje eu já vim até com mais ânimo, eu fiquei muito chateado mesmo de não ter o concurso, inclusive a nossa escola também, então é ruim você fazer uma coisa sem concorrer, mas acho que Curitiba pode esperar que a gente vai, a moçudade não vai mudar nada, vai fazer o mesmo Carnaval que ela prometeu fazer, e vai fazer e vamos terminar com uma linda festa dentro da Marechal. Com menos verba vai ter Carnaval do mesmo jeito? Com menos verba, como eu te disse, vamos se virar nos 30, agora que eu acho que exatamente, que é o talento, a credibilidade de cada escola, mostrar o melhor dela, e a moçudade com certeza vai mostrar o melhor dela na vida, o curitibano pode ter certeza que Curitiba vai ter uma grande festa.